Aumenta 30% o número de pacientes que tem acesso a novo tratamento da AIDS. E hoje foi divulgada uma nova campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para festas populares. O número de novos pacientes com HIV e AIDS no país que iniciaram tratamento com antirretrovirais passou de 57 mil em 2013 para 74 mil pessoas em 2014. O aumento foi registrado depois de uma mudança no protocolo utilizado pelo Ministério da Saúde. Desde dezembro de 2013, os antirretrovirais estão sendo oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, a todos os adultos com testes de HIV positivos, mesmo que sem comprometimento do sistema imunológico. Ou seja, mesmo que tenham boas condições de saúde e não tenham desenvolvido doenças oportunistas. O balanço do Ministério da Saúde ainda mostra que nos três primeiros meses deste ano foi registrado o crescimento de 46% no número de pessoas com boa contagem de células CD4, que são as mais importantes do sistema imunológico. Quanto maior a contagem de células CD4, melhor a saúde do paciente. O que mostra que tanto os médicos estão prescrevendo como os pacientes estão aderindo ao tratamento. Os dados revelam ainda queda no percentual de pessoas que chegam ao SUS com diagnóstico tardio e grave comprometimento imunológico. Nos três primeiros meses deste ano, essa proporção passou de 20 para 13%. O número de mortes também caiu. Desde 2003, houve diminuição de 15,6%, chegando em 2014 a uma taxa de 5,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Os dados revelam também que o número de testes foi ampliado. Nos quatro primeiros meses de 2014, foram feitos 1,9 milhão de testes no país. No mesmo período de 2015, foram 2,1 milhões. E a testagem para a detecção do vírus da AIDS é o foco da nova campanha do Ministério da Saúde. Com o tema hashtag PartiuTeste, as peças publicitárias estão sendo divulgadas nas cidades com grandes tradições de festas juninas, em estados como a Paraíba e o Pernambuco. A campanha vai chegar também a outras festas, como a Oktoberfest no sul do país e a festa do Peão de Barretos em São Paulo. O diretor do departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais explicou que a campanha também aborda o uso da camisinha e de medicamentos, mas era preciso conscientizar os jovens para a importância do teste. Então, você testar antes e entrar com o tratamento antes é uma questão fundamental para que você preserve a vida daquela pessoa, as complicações que aquela pessoa vai ter no futuro e que ela possa, então, ter uma qualidade de vida melhor.